O que seria a quarta aula sobre os fundamentos do cedevacantismo? Embora seja uma continuação do que preparamos para a última aula, ela é um conteúdo diferente e penso que foi muito oportuno ter feito essa divisão, porque assim nós podemos tratar com um pouco mais de detalhe e profundidade o que seria apenas tocado se estivesse tratado na quarta aula. Então seja bem-vindo a nossa quinta aula sobre o magistério conciliar e duas de suas práticas, práticas muito disseminadas na nova igreja do Conselho Vaticano II, qual, por favor, não confundam com a igreja católica. Essas práticas são a nulidade matrimonial e o silêncio sepulcral sobre a doutrina católica, o dogma do inferno, sobre o inferno. Então, felizmente, tive um pouco mais de tempo para ponderar sobre essas questões e até mesmo mais espaço no quadro para colocar algumas estatísticas importantes sobre essas duas questões. Mas antes de partir para a estatística, eu gostaria de rastrear, de mostrar para vocês qual é a origem de ambas, certo? E qual é o fundamento das mesmas. Então, realmente, meus amigos, aqui fica muito evidente, muito claro, que João Paulo II, JP2, certo? João Paulo II, tinha que ser, não podia ser diferente, canonizado pela igreja conciliar e considerado um santo desta religião. Porque ele mesmo é a fonte, o grande representante, o magistério de João Paulo II, com certeza, é a causa de grande parte da ruína, da desgraça que assola essa nova igreja. Grande responsabilidade, pesa sobre os ombros de João Paulo II, Carol Voitila, que teve grande influência na Gaudium et Spesce, que considerou Paulo VI, que promulgou os documentos do Vaticano II, que começou com a política de demolição da igreja católica, que ele sacrilegamente chamou de autodemolição da igreja, que os tradicionalistas adoram citar isso como se isso fosse possível, a igreja, divinamente estabelecida por Deus, demolir a si própria, certo? Que disse isso, João Paulo II o tomou como um pai, é isso que ele afirma? Então, olha o papel pivotal de João Paulo II, ele tinha Paulo VI como seu pai, e trouxe como um filho, tratou como um filho, no bojo da nova religião, Josef Ratzinger, um dos responsáveis pelo Vaticano II, um teólogo liberal, altamente influenciado por teólogos protestantes, não católicos, foi o elegido para ser o porta-voz e o capataz da nova religião do Vaticano II. Então, João Paulo II, ele realmente faz a ponte, certo? Entre os dois pontificados, de certa forma, porque o de João Paulo I foi um mês, certo? Então, entre os dois maiores pontificados, que ficam entre o seu pontificado, que é o de Paulo VI, e Bento XVI. E ele é o herdeiro do primeiro, e o grande motivador do segundo, certo? O grande apoiador das heresias, que essas pessoas espalharam pelo mundo, graças à posição que possuíam, supostamente, na Igreja Católica, certo? Então, o papel dele, historicamente, é muito grande, e o peso das preferências teológicas de João Paulo II, das heresias de estimação de João Paulo II, são muito fortes para essas duas coisas feias e podres que nós encontramos na Igreja Conciliar. Graças à teologia do corpo, que, TC, teologia do corpo, diz João Paulo II, que, na verdade, ele pegou de fome o Herdebrand, um teólogo alemão, muito suspeito, certo? Muito suspeito, nós falaremos sobre isso em outros artigos. Pegou essa noção de teologia do corpo, que inspira essa noção de nulidade, que coloca o bem dos esposos acima do grave dever que eles têm, para com Deus, procriar e criar os filhos. Então, vem dessa noção aqui, certo? E o fruto disso aqui é o que nós temos aqui, uma estatística retirada do anuário, estatística do Estado do Vaticano, Secretaria de Estado do Vaticano, em 2007. Eles já não estão mais divulgando muito essas coisas, certo? Porque, afinal, é muito feio. Mostraria, eles têm uma noção do que realmente está acontecendo, então. Eles não costumam muito colocar, mas, no mundo, foram realizados 58.322 anulações, ou casamentos nulados, nulidade matrimonial aqui, em ação. O que isso significa para nós, certo? Isso significa que a igreja conciliar, entre as duas uma, e aqui é o nosso dilema, ou ela é sem razão suficiente, certo? E, de fato, é sem razão suficiente se você consulta os manuais de teologia católicos pré-Vaticano II. O conceito de insolubilidade exposto nesses manuais é completamente diferente desse altamente flexível conceito de insolubilidade, certo? Do matrimônio apregoado por João Paulo II e seus acércidas. É importante notar porque, se há os primeiros herésios que vieram com essa noção de teologia do corpo, certo? Eles costumam dizer, não, se não há aquele amor, se não há a ideia sacramental, certo? Então, realmente, é muito difícil de haver um verdadeiro casamento. Então, temos que, para eles, o casamento é algo muito difícil. A maioria das pessoas não é capaz de casar, realmente, de ter a intenção necessária para que o casamento se performe, o que é completamente estranho à doutrina católica. E esses mesmos teólogos estavam muito conscientes disso, que estavam ensinando novidades. E esse novo conceito de insolubilidade, na verdade, é um conceito de dissolubilidade. Isso torna muito fácil você se separar, certo? E, realmente, não foi difícil para esses 58.322 católicos, casais católicos, se separaram, certo? Então, você pensa, ou eles não têm razão suficiente, portanto, a Igreja está promovendo o divórcio, certo? E, de fato, isso que acontece na maior parte dos casos, não há motivo suficiente, isso não é apoiado por uma teologia sã e católica. Ou, então, se você realmente é a favor disso, você acha que isso tem pé e tem cabeça, que está muito longe da verdade, Então, você é obrigado a admitir que a Igreja do Conselho Vaticano II, ela incentiva ou permite, certo? Ou falha, não sabe realmente como casar e como preparar os casais, deixando que eles vivam por anos, às vezes décadas, em formicação, ou seja, em pecado mortal. Nos dois casos, a Igreja dá sinal verde para o pecado mortal. Ou falha, miseravelmente, na sua missão de casar as pessoas direito. Ou os sacerdotes, os tribunais eclesiásticos, que promovem essa montanha de nulidade em todo o órgão, assim chamado católico, órgão conciliar, são incapazes de dar razões suficientes para uma separação importante, estão promovendo o que é proibido pela lei de Deus, que é o divórcio. Ou, então, eles são incapazes de casar as pessoas de uma forma decente. Eles fazem todas aquelas reuniões para falar um monte de besterol e, no fim das contas, não deixar os noivos conscientes de seus deveres. E, portanto, eles vão lá e vão descobrir que, na verdade, nunca estiveram casados. Estavam em formicação esse tempo todo, cometendo pecado mortal. O que seria suficiente, certo? Um pecado mortal, é o que a doutrina católica ensina, seria suficiente para a perda, para a morte eterna, para a condenação ao inferno. Mas, já que falamos de inferno, isso não é problema. porque o nosso João Paulo II também tem uma doutrina muito específica dele, não a doutrina dos dois mil anos da Igreja Católica, mas muito própria dele, e que ele empresta, sobretudo, de um teólogo chamado von Balthasar, que o padre Paulo Ricardo, inclusive, gosta de citar, certo? Von Balthasar. Von Balthasar. Quando se fala de uma tal de salvação universal. João Paulo II, nas suas encíclicas, campeãs em prolixidade, fala, 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 o tempo todo, que Cristo se uniu à humanidade. Cristo, com a encarnação, ele se uniu a todo homem. Essa é a teologia de João Paulo II. Uma teologia que abre caminho para essa crença sugerida por von Balthasar da salvação universal. Portanto, o inferno está vazio, ninguém mais vai para o inferno, não se preocupem. Então vocês podem cometer a doutrina e a vontade, podem formicar. Certo é isso que o Papa Francisco simplesmente está dizendo com palavras mais simples para o povo entender, mas que já João Paulo II, com as suas falsas doutrinas, já defrontava, já sugeria, já colocava, certo? Em risco, as pessoas a ele tuteladas. Certo? Então, o que nós temos aqui é realmente um ensinamento que vai totalmente contra, totalmente contrário à doutrina católica sobre o inferno, doutrina tradicional católica sobre o inferno. E o que nós descobrimos temos, certo? E aqui trago mais uma estatística. Isso saiu no Jornal do Monde, certo? Que talvez seja menos confiável do que essa do Anor Estatístico da Secretaria de Estado do Vaticano. Será que a gente pode realmente confiar nesse tipo de gente, certo? Mas esse dado de março de 2003 talvez não seja tão confiável como o livro de onde nós o extraímos, que é o Catecismo Católico da Crise na Igreja o mostra, mas apesar disso ele é bem ilustrativo do que nós podemos ver, certo? Do que nós podemos realmente notar pela simples observação. E o que acontece é o seguinte, os jovens franceses, consultados nessa sondagem, afirma-se que apenas 12% dos jovens franceses realmente creem na doutrina do inferno como é tradicionalmente ensinada pela Igreja Católica. O restante crê um pouquinho ou de fato não crê. Está junto com João Paulo II nessa doutrina de salvação universal. De fato não acreditam mais no inferno como a Igreja ensinou. E o curioso é que normalmente as pessoas que menos acreditam são as que mais frequentam as novas missas mais ativas na Igreja Conciliar. E isso você pode constatar por si mesmo. Se você pegar uma pessoa que não vai muito à Igreja, talvez ela crê mais no inferno do que aquele que está todo domingo na Igreja. Por quê? As pessoas que vão às Igrejas hoje escutam uma pregação onde só se fala de amor a lá humanismo de João Paulo II. Certo? Fala-se de um amor ao próximo fala-se de um amor a Deus mas um amor que não tem qualquer consideração ao que é realmente a caridade cristã. Certo? Algo que suscita em nós sim um amor filial a Deus mas que começa sobretudo com o temor e o respeito à imensidão divina. Certo? E ao poder que Deus tem de lançar a nossa alma. Certo? como o Senhor justo do fogo do inferno. Certo? Não se fala sobre isso nas pregações. E infelizmente este livro aqui o Catecismo Católico da Crise da Igreja certo? Que já é um pelo que nós vimos até agora é um absurdo esse título certo? Porque não há crise na Igreja católica certo? mas a Crise na Igreja conciliar certo? Mas de qualquer forma mesmo sendo esta Crise que ele fala algo impossível dentro da Igreja católica certo? O que nós temos é que infelizmente ele fala de uma pregação defeituosa o que é verdade pregação defeituosa Cristo deu o mandato de anunciar o Evangelho eu estarei convosco até o fim do mundo mas na Igreja conciliar essa promessa não se aplica porque Jesus Cristo não disse isso para esses hereges ele disse isso para os verdadeiros católicos para os sacerdotes tradicionais da Igreja católica e isso não se aplica de maneira alguma a uma Igreja não católica muito claro isso fica quando olhamos para as Igrejas protestantes mas muito claro isso fica quando a gente olha para essa pregação defeituosa da Igreja conciliar uma pregação que não é capaz de ensinar os rudimentos da doutrina cristã aos católicos os católicos são totalmente ignorantes do catecismo dos novíssimos não conhecem mais o inferno pouco sabem sobre o purgatório certo? e é curioso porque esses propaladores de novas doutrinas eles criticavam a missa antiga criticavam os antigos métodos métodos milenares adotados pela Igreja Católica como se eles fossem antiguados e não fossem eficientes eles diziam o povo vai na missa mas o povo não entende o que está acontecendo na missa o povo tem que entender o povo tem que participar mais e o que você vê na realidade é que o povo antigamente tinha uma compreensão essencial do que acontece na missa eles sabiam que era um sacrifício eles sabiam da presença real sabiam da dignidade do sacerdócio eles sabiam isso eles aprendiam isso na missa que é o fundamental da missa e você pode consultar as velhinhas as avózinhas certo muitas delas sabiam trechos inteiros do catecismo da doutrina da igreja você perguntava alguma coisa você respondia o que é Deus respondiam perfeitamente uma resposta completa sucinta e precisa elas compreendiam isso certo e dão muita lição em seminaristas neoconciliares certo agora já na igreja conciliar não se consegue ensinar nem mesmo seus padres sabem sobre o catecismo católico eles tem várias ideias de existencialismo marxismo liberalismo na cabeça doutrinas completamente estranhas ao sentir da igreja católica mas no catolicismo que é bom sabem nada e quando sabem alguma coisa sabem muito mal e o ensinam de uma maneira inadequada caçoam disso até certo então todo esse pretexto criado pelos liberais que nós vamos agora adaptar a doutrina de sempre aos tempos modernos é falso não só porque isso evidentemente é uma desonestidade é a simples pretexto mas porque na prática se vê que isso não funciona eles tem uma pregação defeituosa e uma pregação defeituosa porém não pode acontecer dentro da igreja católica a igreja católica não pode na sua pregação certo negligenciar uma doutrina no inferno mas a igreja conciliar pode e quase como aprovação tácita defende a salvação universal você vai num rito de sepultamento não importa quem seja a pessoa está salvo está com Jesus no céu é isso que os sacerdotes ensinam e confirmam as pessoas nesse ano certo ninguém sabe mas o mais adequado seria rezar pela pessoa certo que nós temamos diante do mistério da morte morte, juízo, inferno ou paraíso mas não na igreja conciliar onde se ensina os cristãos a não temer o inferno a não nem mesmo pensar nisso vamos pensar no tempo presente vamos pensar no agora vamos pensar em amar a humanidade a ser servos do mundo e não de Deus é isso que eles ensinam certo isso que o padre Matias Godron coloca no Catecismo da Crise da Igreja que não gerou um livro muito bom quando fala e reitera a doutrina católica certo sobre a pregação defeituosa é infelizmente uma afirmação errone e temerária certo o padre Matias Godron se esta pronúncia desse padre que é alemão na verdade mas o nome parece francês certo esse padre ele infelizmente não está sendo coerente dizendo que a igreja é o que Cristo diz a mentalidade dele é a igreja católica certo a igreja que Cristo falou e de anunciar o evangelho estarei convosco até o fim do mundo ela é capaz de apresentar as fiéis em uma pregação falha isso não é verdade como nós vimos até aqui então a nossa conclusão quando a gente olha para a naturalidade matrimonial cada vez mais cresce certo que já é considerada uma rotina você provavelmente já tem um parente que conseguiu anular o matrimônio na igreja conciliar certo que de algum modo ou ele estava com isso fazendo um divórcio ou então durante muito tempo sobre o guarda-chuva da igreja formicando certo seja como for isso aqui não pode ser feito pela igreja católica isso é pecado mortal isso é o incentivo do pecado mortal a igreja não está sendo a guardiã do depósito da fé não está sendo a mestra do modo cristão de vida e também não pode a igreja católica ensinar pelo silêncio veja o que aprendemos que a infalibilidade do mais extraordinário universal ela se dá também pelo silêncio por aquilo que não se diz nenhum momento se ouve pelas cartas prolixas do João Paulo II falando-se do perigo de predercial fala-se apenas a encarnação de Cristo que uniu o Senhor a toda a humanidade todo o homem como se a salvação universal existisse essa provação tácita da igreja da doutrina de salvação universal coroando como cardeal um de seus proponentes fã-baltas é algo impossível na igreja católica apostólica romana isso não pode ser então esses são os exemplos que nós colhemos da conferência de John Dell a respeito do magistério conciliar e porque não há como você realmente pensar pensar que um magistério deste quilate desse calibre possa realmente ser a igreja católica e ter a propriedade da infalibilidade no seu magistério extraordinário no seu magistério ordinário universal o magistério da igreja conciliar é um magistério morto um magistério para a morte para a danação eterna não é o magistério católico apostólico romano não é o magistério vivo dos sucessores de São Pedro que isso tenha ficado muito claro então com esse nosso argumento completo da primeira via para o seu devacantismo espero que os senhores tenham podido compreender a lógica de nossa argumentação espero tê-la exposto da maneira mais apropriada e didática sem restar alguma dúvida estou à disposição para responder as questões e então muito obrigado pela atenção e até a próxima nós então vamos partir nas próximas aulas a falar de outra via para o seu devacantismo que é aquela que se baseia no argumento que não olha tanto a propriedade da igreja que é ser infalível mas a propriedade da falsa igreja que é ser manifestamente herética nós vamos ver a heresia vamos definir bem o que é uma heresia que a heresia manifesta quais são as consequências da heresia e nós vamos ver que a igreja conciliar ela é realmente herética e ela é puxada pelo imã da heresia assim como a igreja luterana assim como a Assembleia de Deus assim como todas as seitas protestantes certo? então novamente muito obrigado pela paciência muito obrigado por ter assistido esta aula fique com Deus e até a próxima tchau tchau